Música Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Rodrigão chegando aqui na parada com quem? Diogão. Diogão. O que a gente veio fazer aqui hoje? Fazer o que? Mostrar o que? Ai, chapolim colorado. Já foi bem direto, já ao ponto, já. Sem conversa. É, eu fiz mais uma leva de chapolins colorados dessa vez. Eu tinha feito um. Ai eu fiz um outro, que eu vou até colocar aí pra vocês verem um trechinho de como ele ficou. Esse eu acabei não fazendo a captação, porque esse daí foi uma encomenda que eu acabei fazendo. Então ele ficou nesse resultado aí que vocês estão vendo aí. E acabei recebendo uma encomenda de mais... Quatro chapolins. Quatro chapolins colorado. E eu fiz ele com aquele bonequinho esquisito do Adrian, da Ladybug. Vocês já viram na thumbnail, não é segredo pra ninguém. Fala. O Adrian, o Zabato. É. O Adrian usava batom. Agora ele não usa muito mais não. Pera, o Chapolim usa batom? Não. Ah, ele toma pílula de nanicolina, né? Ele fica um pouquinho tipo... Ele tá mais ou menos o tamanho do Chapolim quando toma pílula de nanicolina. Bom, antes de tudo, né? Sobe um pouquinho a tela aí, ó. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei e um comentário aí pra dar aquela moralzinha pra gente aí. Agora tá tudo novo, né? Com cenário novo aqui, ó. Verradeira da Nama. Logo, logo eu vou ver se eu faço uma brincadeira aí, faço um outro, uma outra linha, talvez sim, talvez não. Vou ver, depende muito da coragem aí, da vontade, do jeito que tá a coisa aqui. Porque eu mudei de irado de serviço e tá vindo comenta, então os vídeos vão poder demorar um pouquinho pra você. Mas vai sair, tá? Tudo bem, né? Mas vai sair, eu lembro que a gente promete que vai sair. Então, sem muita frescura, vamos começar logo aí. O que que é isso? O que que é isso? A corneta do anônio. A corneta do anônio. Boa, boa. Vamos lá muito bem. Então, sem muita frescura, sem muita derrota aí, depois dessa corneta paralisadora aí, vamos começar aí, vamos ver como ficou o vídeo aí, como ficou essa transformação desses 4 personagens do Ladybug aí que virou o Chapolin Colarra. Vamos lá. Então, começando aqui, já pegando esse bonequinho do Arya, né? Já desmonta, já arranca a cabeça dele. E 3, 2, 1, bota a mão aqui em cima dele, você junta tudo, bota a mão e... Não, peraí, vai direita, isso, bota a mão e aí, transformou ele, já desmontado. Já raspado, já tudo certinho. E aí? Ah, contando com a astúcia, já colocando na posição. E tá contando com a sua astúcia também? Não. Tá contando com a sua astúcia também? Não. Mais ou menos? Então tá aí, ó, já continuando mais um negócio. Já terminando de realizar já a parte do epóxi dele, já pus aí a toquinha, né? A toca do Chapolin, bem clássica aí nessa parada. E já finalizando aí o boneco. Nesse caso aqui, já tô colocando aquela parte de baixo da cárça aí, fazendo também com a massa epóxi. Dá uma engançada lá pra ele, que a parte tá muito fininha. Aí fica duro, duro e duro. A massa epóxi fica com a peça? Mais duro do que uma pedra. A massa epóxi fica mais duro do que uma pedra? É. E se cair, não quebra? Quebra. Oi? Quebra. Quebra, né? Quebrou o Super Guild. Verdade, o Super Guild tomou um tom e quebrou. Vocês querem ver? Eu tô colocando o Icard pra vocês aí no Super Guild. Opa, mostrar a bunda. Credo. Tá com a arca de fora, você viu? Que coisa. Que coisa, né? Aí, ó, agora só tô colocando o short dele, né? Fazendo, fiz um molde mais ou menos com papel lá, recortei na base do biscuit e aí só tô fazendo todo o trabalho, né? Tô utilizando essa faquinha pra recortar os excessos, fazendo todos os retoques dele aí e com o dedo mesmo aí, já dando uma alisada na peça, deixando a peça certinha. Nesse caso aí, eu tô colocando o processo inteiro pra vocês verem como que eu fiz, tá? Tá vendo? Aí já tá a peça pronta. Já tô fazendo a parte do... como se fosse uma marcação aí na cintura e uma marcação também aí nas pernas dele pra poder tá mostrando pra vocês aí como que vai ficar esse short aí do chapulinho colorado, né? Vai ficar muito legal! Vai ficar muito legal? Vai! Vai! Vai? Vai! Finalizando aí pra vocês verem aí, só retocando aí, um pouquinho de água e dedo... É, finalizando as carças, né? O chapulinho sem carças... As carçalas! Exato! Ó, esse caso aí, eu peguei a dica no canal do Queto Makeovers, tá? Como se faz o... a base do sapato. Então, tô deixando um ninja aí pra vocês aí no e-cards aí pra vocês conferirem o canal dele, tá? Dá muita dica bacana. E o resultado do sapato ficou desse jeito. Fala, Diogo! Chapulinho sem carça não é chapulinho. É, chapulinho descalçado, né? É isso? É, 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 mais ou menos. Peraí, superman? É, superman? Verdade! Que a cueca por cima. Ó, aí já fazendo o detalhe do coração... O superman que a cueca por cima foi ótimo. Fazendo o coraçãozinho dele aí, ó. Com um biscuit mesmo, um estequinho de silicone. E aquele bom e velho dedo com água, né? Vai retocar o negócio aí, deixar bonito, tá bom? Bom, nesse caso aí, o que que eu tô aprontando aí? Tô fazendo a parte do rabinho dele. Ele tem uma calda de gafanhoto, né? Não. Tem uma calda de... De grimo? De grimo? Não. Não. Tem calda de... Enquanto vocês decidem... Cobra! Enquanto vocês decidem... Cobra! Cobra! Foi ruim! Enquanto vocês decidem, eu vou terminar de falar aqui. É, colocando aí a parte... Isso! A rabinha do gafanhoto, colocando aí na calça. Colocando no short dele, pra poder tá finalizando aí. Fazendo esse detalhe aí, que é muito bacana. Que ele tem esse na parte do short, que ele tem umas costas também. Das costas eu não gravei, tá? Então, aí agora fazendo a parte da base. A base é o quê? O MDF, simplesinho. Um coração cortado com... É, que massa é essa lá? Hum, mais biscoito. Biscoito. Aí, aí, você errou. Olha, o Diogo acertou. Fazendo um bom biscoito e colando aí, ó. Deixando bonitinho a parte da base pra você. Aí, ó. Pode ver, já tô com as boas, as boas já pontas pintadas. Quatro bases já pontas. Aí, já colocando pra vocês aí, ó. O CH. Então, aquele vermelhão básico mesmo, né? Vermelhão do Chapolin Colorado. CH de Chapolin, camarada! Ai, do céu, essa molecada é toda doida. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você tem que aprender as doideiras com o papai. Não! Tem que aprender as doideiras com o papai, não. É sim. É só na parte de fazer as artes. Não, é com o papai, não. Aí, finalizando o CH do Chapolin pra poder fazer a base. A base ficou uma graça. A base deu uma... Uma diferençação legal. Por quadra. Uma bivada na peça. Não. Você tá mudando na peça quebra. Não. 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 Muito mais no seu cabelo. Diferenciou. Diferenciou. Diferenciou o negócio assim. Não, muito mais. Aí, eu vou fazer. Aí, já pintando as anteninhas. O detalhe dessas anteninhas, tá vendo como que eu fiz ela? Foi uma bolinha de epóxi. Não me... Essa foi uma continha. Você que me deu essa conta, não foi? É. Aquela de fazer pulseirinha, né? É. É uma continha de fazer pulseirinha que eu peguei da Laís. Que ela me deu. E eu coloquei aí também na parte da base da anteninha. Eu coloquei uma corda de violão. E aí, já colocando o CHzinho no peito aí, tá? Enquanto a gente tá fazendo essa pintura, né? Vai não perder o costume. Depois dá um pulinho lá no meu Instagram. Arroba Rodrigão Underline. T-M-O Arroba Rodrigão Underline. T-M-O Como é que é? T-M-O Ah, tá fazendo um falseiro de rock. Beleza, tá vendo que ele é rock? T-M-O Tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi, já entendi. Então, aí, já fazendo a primeira parte da pintura do sapato, né? Fazendo o sapato certinho dele já. Sapatinho, ó. Maravilhinho. Sapatinho aqui? Sapatinho, sapatinho. Todo mundo com o sapatinho maravilhinho aqui. Então, já fazendo os retorres aí pintando. O short já tava pintado também, né? Como vocês podem ver. E aí, finalizando, né? O sapato, a parte do amarelo. Depois eu acabei pintando de vermelho. Ele também tem uns detalhes de vermelho. Principalmente os cadarços. Esse cara aí já tô começando já a pintar o resto da roupa dele, tá? O vermelhão básico mesmo. Aquele vermelhão fogo. Pra poder pintar ela. Não, não é escuro não. Não. O escuro já fica... Já que é fogo. Pode queimar. Pode queimar. O vermelho fogo. Pode queimar. E tem que... E eu ainda insisto em trazer esses caras pra comentar. Mas tudo bem. A diversão tá nisso aí mesmo. Aí já pintando já a parte da calda dele. Como eu tinha falado pra vocês, olha aqui nas costas. Ele já tinha feito também já o... É como se fosse umas asas, né? Umas asas. A princípio ele tá segurando um negocinho. Uma marrita. Não é uma marrita não. É um ganchinho. Porque eu coloco pra secar no varal. É. Aí a gente coloca... Ele é uma roupa. Ele é uma roupa. Mas praticamente uma roupa. Mas ele tem uma roupa. Então eu sempre coloco esse pitãozinho aí. Ou no pé ou na mão. Pra poder tá secando no varal as minhas peças. Porque pode não ter perigo também de cair. Ficar pegando. E pode tá manchando. É uma dica bacana, tá? Já caiu no varal. Já caiu no varal. O que eu tive que arrumar inteirinho. Falando assim. Você já colocou o... Ó, pera aí. Essa parte é legal. Eu tô utilizando aí um caninho. Um caninho vermelho. E já tô fazendo já a marreta pionica. Fui, fui, pionica. A marreta pionica é bem barulhada. Então já um pedaço de rashi. Né? Vamos utilizar o rashi nesse caso aqui. Já fazendo o corte. Corta, pelo amor de Deus. Vai lá. Corta o que quiser. Tô passando vergonha. Tá cortando não. Tá demorando pra cortar. Lá lá. Mas que coisa. Viu, pô? Tá bom que você não colocou uma tesoura legal pra mim? Que eu tinha pedido. Eu? É, você tinha pedido. Ah, é, escuro. Ah, mas que coisa. Então já fazendo o corte. Então ficou a parte da marreta pionica. Ficou mais ou menos desse jeito assim. Ficou mais ou menos desse jeito assim. Aí seria um marretão, né? É. Não seria uma marreta pionica, né? Então, já colocando pra vocês ver como que eu tô fazendo o teste, né? Tirando o pitão da mão, tá vendo? O cortinha já feito de parafusar. E já colocando. Ah, e... O que eu estou fazendo? O pessoal já brinca muito comigo. Fala que eu sou o rei da pintura do palito de dente. E aí... É, a pintura é muito pequenininha, eu faço tudo no palito de dente que ela fica mais fácil. É uma dica pra você fazer pinturas pequenas, tá vendo? Fala. E a corneta paralisadora. Essa não teve dessa vez. Fala, Ju. Você ia falar? Aleluia. Aleluia? Diga o que você ia dizer. Ah, demorou demais. Então aí já finalizamos a peça pra vocês, tá? Bom, pessoal, esse foi um pedaço, né, do processo de criação do chapulinho colorado. Espero que vocês tenham gostado aí. É, algumas dicas, pintura, a base que eu fiz aí, o logo do CHzinho, né, o chapulinho colorado. Como de costura, eu sempre falo pra vocês, eu faço tudo no pincel porque eu não tenho tanto espaço assim pra ter um aerógrafo, eu tenho espaço maior pra poder pintar com aerógrafo. Ah, e o pincel, querendo ou não querendo, qualquer um aí que tá assistindo, vocês aí que estão assistindo a gente aí. Você que tá assistindo a gente, né, você pode pegar um pincel, uma tinta pílica, um pedaço de biscuit, uma massa hipóxia, um boneco velho aí e mandar bala aí fazer o que vocês quiserem. Então vamos lá, sem frescuras, vamos lá mostrar o resultado pra vocês. Vamos lá, um, dois, três e... Vamos lá, um, dois, três e... Bom pessoal, esse foi o resultado aí desse chapulinho, aí depois eu tenho mais um chapulinho aqui, dois chapulinho, aqui, depois eu tenho mais um terceiro chapulinho, tá aqui, e eu tenho mais um quarto chapulinho, tá aqui, e eu tenho mais um, 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 ah, esse aqui foi o primeiro chapulinho que eu fiz, tá? Então ele ficou, esse daqui é aquele que vocês tinham visto, eu tô deixando o link de card aí pra você poder tá vendo, a evolução, ele ficou um personagem meio comics, um negócio meio, mais ou menos assim, meio bombado, uma cara de Superman que errou a roupa, no lugar de ter colocado a roupa do Superman, colocou a roupa do Chapulinho colorado. Mas se bem que eu fiz ele com o Superman, né? Ah, vou falar a verdade, é que tá com um cara que acabou de sair do hospital. Acabou que saiu do hospital? Por que saiu do hospital? Tá inchado? Tô tendo a cair, né? Ah, eu tendo a cair, né? Ah, entendi, eu entendi. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever e deixar o like, deixar um comentário aí pra dar uma força e me seguir no Instagram, rodrigão__tmo, arroba rodrigão__tmo, lá eu sempre tô soltando, lá eu sempre tô soltando uns, uns, uns spoilers, sabe o que é o spoiler? Não. É quando você mostra o pedacinho e mapear essas peças meio que fazer, eu mostro um pouquinho, enfim. Espero que tenha gostado, até o próximo vídeo, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gusina funciona. É de hoje.